Direto da CCB aí ó, Brasil Lindão Mix aí, todo mundo trabalhando aí ó, mão de obra aí a mil por hora aí ó, só o pessoal da CCB aí ó E aí irmão, vamos trabalhar aqui o Galadão no céu tá garantido hein Brasil Lindão Mix, filmando É Aí ó, CCB, CCB aqui todo mundo trabalhando ó, mão de obra voluntária aqui, que na obra de Deus é assim Nós trabalha hoje, Deus abençoe amanhã, todo mundo É a equipe bitoneira aqui ó, todo mundo no concreto aí, os irmãos trabalhador aí ó Vem irmão, tamo junto aí Não, tamo junto aí ó Não, vamos trabalhar, vamos trabalhar pra Deus, que Deus trabalha na vida de cada um aí ó, se Deus quiser, Deus é bom Direto da CCB, em Budazate, São Paulo aí, todo mundo trabalhando aí, direto do Canal Brasil Lindão Mix Tamo junto, Deus abençoe a todos